Eu tô da amiga e foi pro bairro, de copão na mão Eu perdeu o rolê todo, pra ficar doidão Olhei pro lado e eu vi a bruna minha, caída no chão Segura as amiga, mal sabe beber, mal custe DJ KNOX, cê tá pô Segura as amiga, mal sabe beber, mal custe O baile começou a tapete, caralho, morasa amiga, mal sabe beber, mal custe O baile começou a tapete, ela é braço de braço de braço de braço Mais maluca, tô com ela, minha amiga, que leve Ela é braço de braço de braço de braço Mais maluca, tô com ela, minha amiga, que leve É o Jesus DJ KNOX, cê tá pô Jogou a amiga e foi pro bairro, de copão na mão Eu perdeu o rolê todo, pra ficar doidão Olhei pro lado e eu vi a bruna minha, caída no chão Segura as amiga, mal sabe beber, mal custe DJ KNOX, cê tá pô DJ KNOX, cê tá pô Que caralho, morasa amiga, não sabe beber, mal custe O baile começou a tapete, caralho, morasa amiga, não sabe beber, mal custe O baile começou a tapete, ela é braço de braço de braço de braço Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega PJ Kinox